Olá amigo, bem-vindo ao curso profissional para formação de cães de proteção. Nesse curso você se tornará apto a formar cães desde filhote, vamos desenvolver os cães desde filhote, até as mais diversas situações para cães de segurança e proteção. Você vai aprender a desenvolver cães, a compreender quais as finalidades, quais os tipos de cães, quais os tipos de ambientes e situações que você poderá formar um cão para a segurança na residência do seu cliente e assim por diante. Você aprenderá a trabalhar e a desenvolver o Prey Drive, a trabalhar o Defense Drive, construindo, administrando os drives como agressão, presa, na construção de cães para diversas finalidades. Você vai aprender também a desenvolver as mordidas direcionadas, vamos aprender a desenvolver a proteção utilizando focinheira de combate, trabalho com manga culta, bite switch e assim por diante. Vamos aprender também através desse curso passo a passo a descanalizar e direcionar os cães para as situações reais do dia a dia para trabalhos de utilidade específica. Portanto, torne-se e compreenda passo a passo, através de videoaulas, como desenvolver cães para o trabalho de proteção. Você poderá ver o conteúdo programático aqui na descrição do vídeo, a carga horária e os pré-requisitos para que você possa se inscrever nesse curso. Então não perca tempo e inscreva-se já nesse curso. Tchau.